What you want you want 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 What's up pessoal Beleza? Aqui sou eu Wilson Pierulito E hoje eu vou trazer uma gameplay de God of War Ascensers E se eu ver que saiu bem as gameplays que o pessoal gostou Eu continuo postando Se não a gente parte do outro jogo Beleza galera? Então vamos lá E eu não vou fazer cortes nem nada Porque não compensa Que fica meio trabalhoso Beleza galera? Vamos lá então Não vou atualizar Avisa Tá Vamos ver Bem pessoal Estou jogando junto com vocês pela primeira vez também Porque Eu acho melhor assim Fica uma gameplay mais realista Do que você sair fazendo tudo o que tem que fazer certinho Brilho Vamos dar uma diminuída no tamanho da tela E pronto Vou tentar não atrapalhar muito a gameplay Beleza galera? Antes do tempo dos titãs Antes dos deuses do Olimpo Foi travada uma grande batata A ira dos primordiais Os primeiros seres a forjarem a terra Saiu de contração E a partir dessa raiva Da loucura da guerra Surgiram as fúrias Nem titã nem dedos Nem mortal nem sombra As fúrias não ofereciam ninguém Pois eram as guardiãs da honra Executoras do castigo A ruína dos traidores Quando Zeus chegou ao poder Percebeu que não precisava temer as irmãs As fúrias buscavam punir apenas os que elas consideravam culpados O primeiro dos traidores Foi Briareu dos Hecaton Quando o bruto fez uma jura de sangue a Zeus E traiu o rei dos deuses mais tarde As fúrias entraram em ação rapidamente As irmãs perseguiram Briareu implacavelmente E quando capturaram a criatura Torturaram-a sem piedade Pois as fúrias achavam que a morte seria boa demais para esse perjuro Briareu dos Hecatonquiros Tornou-se um exemplo para todos Um símbolo especial para quem pensava em quebrar uma jura de sangue a um deus Bem, a história começou boa né Vamos lá então agora Um jogador Criar o perfil Precisaria de criar um novo perfil Criando o perfil Pelos vídeos que eu vi O jogo aparentava ser bom Eu vou até deixar nossos agradecimentos Para o meu amiguinho da PSN E o Geekly PC Parceiro Que me prestou o God of War Ascensions dele Porque eu ainda não consegui comprar né E provavelmente agora eu nem vou comprar Porque eu vou zerar Aqui E já derrubo um para ele Novo jogo Normal né galera Para não ficar fácil demais Esses loads é que acaba com a gente né Criar o grande general espartano Foi finalmente derrotado Enlouquecido Torturado e incerto de seu ambiente O guerreiro se viu capturado como uma moça Na teia das fúrias Nunca Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nos nossos momentos especiais juntos Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nós fomos interrompidos Ficamente por A Lacto nunca mais Viver e educação Não é Não é Não é Não é Não é Música Não é Não é Eu sou o melhor que pode oferecer As cenas estão boas galera Vamos lá ver o que a gente consegue fazer aqui Vamos lá Agora o Power Torot Vou desligar o microfone aqui galera E fica ai a gameplay com vocês agora Falou Atenção Ah tem um fono por querer que você já Mete o quando quiser Vamos! 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 Você vai montar aqui o tom de ser livre! Somos todos inocentes, cala a boca! Eles têm ficado! Estamos todos em pecado! Você vai ver como tratamos os personagens aqui! Descubra! 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 Tchau, tchau. Vamos ver quando se sai com os Hecatonturus! Vamos! O que é isso? 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 O que é isso?